Eu já disse várias vezes e é comum mesmo, eu nunca fico pensando muito na morte porque normalmente eu estou tão ocupado que eu não penso na morte minha avó sempre dizia, cabeça vazia é oficina do diabo e como minha cabeça está raramente vazia, eu não fico pensando na morte isso não significa que eu como todo mundo não tenha medo da morte agora, filosoficamente falando, a consciência da morte sempre é uma coisa importante inclusive para lembrar para todo mundo que a gente é pó e é mais importante você lembrar disso justamente em momentos onde você tem sucesso por exemplo, tem um livro na Bíblia, no Velho Testamento, chamado Eclesiastes que é aquele livro que fala que tudo é pó, vaidade das vaidades muito comum esse livro, muita gente conhece esse livro deve ser lido em momentos na história da religião judaica num momento muito importante que é no momento da festa da colheita ou seja, quando tudo dá certo na colheita você deve lembrar que embaixo do sol, embaixo de Deus, tudo é pó as coisas só funcionam porque Deus quer se você não for religioso e não acreditar em Deus enquanto tal pelo menos você deve perceber com isso que você não deve ficar muito orgulhoso com o sucesso técnico da sua colheita porque bastava uma praga, uma tempestade ou quem sabe um meteoro e não existia colheita nenhuma por outro lado, também é bom lembrar que tudo é vaidade nuvem de nadas, como fala o Eclesiastes na Bíblia quando você tiver sucesso na sua vida quando você ganhar alguma coisa, você estiver no topo da pirâmide no topo da cadeia alimentar, é sempre bom você lembrar que no final, você é pó do pó a gente veio e pro pó a gente vai retornar então, não no sentido mórbido de ficar pensando na morte o tempo inteiro mas a consciência da morte ela é filosoficamente um dado fundamental pra gente não ficar muito orgulhoso mas a consciência da morte O que é isso?